Oi gente, bom dia. A semana começa com os presidentes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, juntos no lançamento do Pacto pelo Brasil. É uma espécie de acordo, um entendimento com metas e ações para a retomada do crescimento do país. No Congresso Nacional, o relatório da reforma da Previdência deverá ser apresentado nos próximos dias. Nesse domingo, depois de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a dizer que a previsão é de conclusão da votação, pelo menos na Câmara, antes do recesso de julho. No Acre, morre uma das vítimas de um acidente, um incêndio, numa embarcação no Rio Juruá. O barco pegou fogo enquanto estava sendo abastecido. Outras 14 pessoas continuam internadas. E em São Paulo, um incêndio com ônibus de turismo em Campos de Jordão deixa 10 mortos e mais de 50 pessoas feridas. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos.